A campanha Capital Premiado do SICOB Montecredi foi realizada desde maio de 2023 e nessa quinta-feira aconteceu a apresentação dos sorteados. Essa campanha nasceu da ideia que nós tivemos em decorrência dos 30 anos do SICOB Montecredi e o SICOB Montecredi, para poder dar ensejo a todas essas comemorações, ele resolveu criar a questão dessa campanha justamente para poder fortalecer a Montecredi através do capital social e ao mesmo tempo premiar a questão dos cooperados que realmente acreditam na questão dessa instituição. Durante esses 12 meses praticamente de campanha, foram aportados de capital social mais de 4 milhões de reais, totalizando em torno de quase 80 mil cupons, que para cada 50 reais integralizado, o nosso cooperado tinha direito à questão de um cupom da sorte. Então assim, para nós, a campanha atendeu a questão dos propósitos, o nosso cooperado entendeu cada um do que foi proposto, abraçou a questão dessa campanha, o que não seria diferente devido aos cooperados do SICOB Montecredi e nós estamos hoje aqui finalizando a questão dessa campanha com a entrega de um carro zero quilômetro, uma moto e três Alexas. Os sorteados foram Lingston Cesar Campos de Almeida, Maitê Negócios, Clarissa Birx Simones, cada um ganhou uma Alexia. A moto saiu para a MJR Agronegócios e o prêmio principal, um Chevrolet Onix, saiu para a Lucy Valdo de Freitas Pires. Toda a equipe do SICOB Montecredi lutou, trabalhou durante um ano para que essa campanha fosse um sucesso. Quero sempre parabenizar a todos que participaram da campanha, a todos que acreditaram e principalmente a nossa equipe por todo o trabalho realizado. E novas campanhas ainda serão realizadas pela cooperativa. A gente já está estruturando a questão de algumas outras campanhas, aproveitando o incêndio, nós até gostaríamos de dizer que já tem uma campanha do SICOB, aí não é específica da Montecredi, que também é sobre a questão do capital social, onde a cada R$ 200 de capital integralizado, todos os cooperados da Montecredi e do SICOB em si estarão concorrendo a grandiosos prêmios. E com relação a campanhas pontuais do SICOB Montecredi, com certeza nós teremos mais novidades até o final do ano.